Terça-feira, 31 de janeiro de 2012, fim da espera, quase um ano depois do previsto, é inaugurado o viaduto da Unicinos na BR-116. Saiba qual a importância desta obra para toda a região. No estúdio, você confere uma entrevista com o prefeito de São Leopoldo, Arivanazzi, que fala sobre os reflexos da inauguração do viaduto para toda a cidade. E também da retomada do racionamento de água previsto para amanhã, além de outros projetos para 2012. E ainda conhece um projeto social de Sapucaia do Sul, que beneficia cerca de 200 crianças durante o verão. É a colônia de férias da cidadania. O Vale Mais está começando. Fique com a gente. Olá. Hoje, 31 de janeiro de 2012, marca um dia importante para a região. Depois de 10 anos de negociações e 2 anos de obras, foi inaugurado o viaduto da Avenida Unicinos na BR-116. A previsão é que circulem diariamente pelo local cerca de 7 mil veículos. A inauguração contou com a presença do ministro dos transportes, Paulo Sérgio Ramos, do governador do estado, Tarso Genro, acompanhados pelo prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi, pelo superintendente estadual do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, Vladimir Casa, do vice-reitor da Unicinos, José Ivo Fulman, além de outras autoridades. Foram investidos 32 milhões de reais na obra, que tem 26 metros de largura e 120 metros de extensão. A estrutura conta com duas pistas, sendo cada uma com duas faixas de rolamento. Entre os principais benefícios está a redução no tempo de viagem para quem transita entre o percurso e o aumento da segurança no cruzamento. E quem também esteve presente na inauguração foi João Hermes Nogueira Junqueira, assessor especial da Unicinos para assuntos de trânsito e professor do curso de Engenharia Civil da Universidade. E é com ele que conversamos agora, aqui no estúdio do Vale Mais. Olá, professor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, um dia importante, como comentamos no começo, um arco, não só para a região, mas também para a universidade, não é, professor? Perfeitamente. É um dia esperado há muito tempo. Eu diria que, desde o século passado, a comunidade universitária da Unicinos e a comunidade do Vale do Rio dos Sinos esperavam uma solução positiva para esse cruzamento da Avenida Unicinos com a BR-116. Certo. Bom, como comentamos, a principal vantagem que se espera é o desafogamento, não é, professor? Mas há outras vantagens, outras melhorias que vêm com esse viaduto, não é verdade? Eu diria que todo usuário da BR-116 e a comunidade universitária da Unicinos e a comunidade de São Leopoldo vão ser beneficiados com o viaduto que foi inaugurado hoje. Realmente, nós teremos sensíveis reduções de tempo de viagem e, em consequência disso, reduções de custos de transporte para esses usuários. Mas eu diria que o mais importante dessa obra é justamente eliminar um ponto de travessia de veículos e de pedestres muito perigoso. Talvez seja o ponto mais perigoso da BR-116 nesse trecho de Porto Alegre e Novo Hamburgo. Ele é considerado realmente um dos mais perigosos. É considerado um dos pontos mais perigosos de travessia em nível, no nosso caso aqui da Avenida Unicinos. E isso redunda em segurança para todo mundo. Nós ainda temos um problema a resolver. Quer dizer, o viaduto, ele beneficia os veículos. E ele tem também agregado a ele uma passagem de pedestres, que vai beneficiar a travessia dos moradores dos dois bairros lindeiros da rodovia. Só que isto, até então, está ainda em execução. Tem obras complementares a serem feitas. E pelas informações que o DENIT nos passou na inauguração, a sinaleira continua operando para atender os pedestres. Ah, certo. Até que todas essas obras de travessias, de sinalização para pedestres, sejam executadas para dar segurança nas travessias dessas pessoas. Certo. Bom, mas o que falta é algum pequeno acabamento em função justamente da travessia para os pedestres. Quem circula a pé pode ficar tranquilo, que a sinaleira ainda vai continuar ligada por um período. Perfeitamente. Certo. E, professor, a gente sabe, como a gente comentou agora, as melhorias imediatas, mas também a longo prazo significa vantagens para a nossa região, não só na questão do trânsito, mas também desenvolvimento, né? Eu acredito que sim. São Leopoldo agora tem um acesso de maior capacidade para veículos maiores, que é o viaduto e a própria Avenida Unicinos. Isso vai facilitar o acesso à própria cidade. Da mesma maneira que nós temos a Avenida João Correia, recentemente recuperada, restaurada, está muito bonita, nós deveremos ter também a Avenida Unicinos nos mesmos moldes. Porque a tendência é que as pessoas passarão a utilizar mais esse acesso em função das melhorias que ele traz. E digo a você que esse viaduto de cruzamento é o único viaduto de cruzamento feito na BR-116, nos moldes desses que estão aí. Temos algumas imagens justamente do viaduto. Então eu acho que aí todos os movimentos acontecem livremente. Certo. Não tem parada. Nas elevadas que acontecem, como no caso da João Correia, quem vai girar à esquerda ou à direita, que vai fazer cruzamento, vai ter que ficar parado na sinaleira. E no nosso caso aqui não. É fluxo livre. E essa é a grande vantagem dessa travessia em relação às demais. Por isso eu acredito que a expectativa de 7 mil veículos logo, logo vai ser aumentada. Olha, então a expectativa é ainda mais positiva. E professor, e a universidade? Como o senhor comentou, vai aumentar o fluxo, obviamente, aqui na Avenida Unicinos, que passa em frente à universidade. Qual a expectativa, então, como a universidade se prepara também para essa mudança? A universidade recebe essa melhoria com muito apreço. E, evidentemente, junto com a prefeitura, através das suas parcerias, que acontecem de muito tempo, a universidade vai fazer todo o possível para que esse aumento de fluxo não interfira nas atividades da universidade. Eu vejo que para a Unicinos, a redução do tempo de viagem dos seus professores e dos seus alunos é um grande benefício. As pessoas que moram a 100 quilômetros daqui e que perdiam, às vezes, na chegada, 20 minutos. É verdade. Elas poderão sair de casa mais tarde, poderão vir com mais tranquilidade, não tem aquela ansiedade da chegada, porque tinha uma sinaleira, tinha um congestionamento, elas ficavam numa fila, tudo isso gera um estresse que vai acabar. Os veículos hoje vão chegar e vão sair com tranquilidade. Vantagem não só para os motoristas, mas para quem usa o transporte público. E aí vem a recomendação, no nosso caso, como professor de trânsito da universidade, é que os usuários utilizem essas melhorias, mas utilizem dentro dos padrões previstos no código de trânsito, nas velocidades permitidas, que não andam em grande velocidade, já que a pista é muito boa, é muito agradável, mas que as velocidades sejam aquelas velocidades adequadas, que respeitem os outros, para que realmente a gente possa conviver neste ambiente com muita tranquilidade. Com certeza. Bom, nós temos algumas imagens do viaduto e da inauguração que aconteceu hoje pela manhã, mas amanhã você confere aqui no Vale Mais a reportagem completa com todos os detalhes. Bom, professor, muito obrigada pela presença e espero que em breve a gente possa recebê-lo com mais novidades positivas em relação a esse nosso novo viaduto. Da mesma maneira. Muito obrigada. Muito agradecido e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. A seguir, no estúdio, você confere uma entrevista com o prefeito de São Leopoldo, Arivanase, que fala então sobre os reflexos da inauguração do viaduto aqui na Avenida Unicinas. E vai falar também sobre a atual situação no Rio dos Sinos e da retomada do racionamento de água previsto para amanhã, além de outros projetos para 2012. O Vale Mais volta no Instante.